O que é isso? Vem aqui na cabeça 55 na P Isso aqui tudo no meio, retornado E aí O que é isso? Por favor Tem que chegar aqui Hoje em dia com os pinos Não vai fazer Não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar Então Deixar 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 as you're praying for my bold and the laughter in the holes and the names that I've been called I'll stack it in my mind but I'm waiting for the time when I show you what it's like it'd be my worst bet in the mind and tell you that all you're great have my mail on the dame but once you turn me hate us oh the misery everybody wants to be my enemies O que é isso? O que é isso?